Ates, que rejeita uma vida sem Ba'ar, espera agora que ela faça uma escolha. Ba'ar confronta mais uma vez todos por Ates e protege o seu amor. Quanto a Nurem e Sakine, assim que a sua dor começa a diminuir, ficam horrorizados com o regresso de Nekati. Não sabem em que tipo de inferno as suas vidas se vão transformar. A mansão dos Ataãs também está a fervilhar por dentro. Com a sabedoria da mãe, Fúlia prepara-se para novas batalhas para salvar o seu casamento. Não consegue calcular que esta atitude irá, pelo contrário, aproximar Meimé Temir e Azri. Efsun, que não suporta ver Ates e Ba'ar mais próximos do que antes, está atrás de uma armadilha que moverá todas as pedras. De hoje em diante a vida de ninguém será a mesma. A polícia está à porta de Nurem e Elias. A vida de Sakine passa nesses momentos. Está à beira de um esgotamento nervoso e é apenas uma questão de tempo até que revela o crime que cometeram. Desta vez percebem que chegaram ao fim do caminho. Quando Ba'ar vê a polícia a levar Elias, sente vontade de enlouquecer. Continua desesperado no meio da colina Gelinsic. Efsun, por outro lado, está novamente a contorcer-se de dor e ambição porque vê Ates e Ba'ar juntos. O desejo de os separar, de ficar entre eles, volta a superar tudo o resto. Vendo o estado perturbado e furioso de Efsun, as rei e Meimet-Emir sentem agora a necessidade de intervir. Nurem, que não sabe que Nekati ainda está viva, vai atrás do ouro roubado. Mas neste caminho perigoso, ele encontrará obstáculos que nunca imaginou. Efsun está agora frente a frente com a morte. Nekati, que já não tem nada a perder, coloca a faca na garganta de Efsun. Como aprendeu todos os segredos, é revelado um um. As únicas pessoas a quem Efsun pode pedir ajuda são Nurem e Elias. Correram todo o tipo de riscos para que as suas mentiras não fossem expostas e Ba'ar não descobrisse a verdade. Ba'ar, por outro lado, está num profundo impasse após o seu beijo com Ates. É impossível esquecer o que aconteceu no passado e a dor que sofreu. Segundo ele, não há esperança de futuro com o fogo. A mansão dos Ataãs também está em grande tumulto. Fulia não suporta mais a proximidade de Meimet-Emir e Ejre e decide sair de casa. No entanto, a mãe de Fulia, Aitan, levanta-se contra eles para intervir nesta situação. Enquanto tudo isto acontece, Efsun está sozinho nas garras da morte. O telefonema que receberam destruiu Efsun, Nurem e Elias. A possibilidade de Yusuf estar vivo aterroriza toda a gente. Não tem outra escolha se não abrir a sepultura no jardim para ver se isto é apenas um jogo feio. Mas os olhos de Sakine estão neles o tempo todo. Efsun começa a aterrorizar a mansão. Há sinais que mostram que por detrás de tudo está alguém por quem nunca esperou antes, Arda. Efsun está mesmo pronto para se livrar de Arda para sempre para resolver este problema. Os segredos são finalmente revelados e a misteriosa pessoa que roubou o ouro mostra a sua verdadeira face. Efsun é vítima de assédio. Quando Bahar, que tentava proteger o seu irmão, é também atacada, a situação reflete-se em atos e os acontecimentos começam a progredir para um fim terrível. A Primavera está a lutar contra a morte. A possibilidade de o perder abala profundamente Efsun, apesar de tudo o que aconteceu entre eles. Um segredo que ela nunca pensou em revelar sai dos lábios de Efsun com remorso quando Bahar está no seu leito de morte. Entretanto, Hades corre pelos corredores do hospital em direção a Bahar. Ajre, que se considera responsável pelo que aconteceu a Bahar, está num estado miserável. Nurã acusa-a de ser uma má mãe e aumenta a sua dor. Mehmet Emir tenta acalmá-la e ficar com ela, mas esta situação provoca uma reação maior do que Fuli alguma vez demonstrou antes. Entretanto, Efsun e Nurã ainda sofrem por causa da pessoa misteriosa que roubou o ouro e lhes enviou mensagens ameaçadoras. Efsun Mehmet comprou o ouro com o dinheiro que recebeu do Emir e foi capturado por Bahar enquanto o enterrava no depósito de carvão com Nurã. A mãe e a filha, que de alguma forma conseguiram convencer Bahar, aguardam uma grande surpresa no dia seguinte. O ouro foi roubado. Efsun acusa Bahar de roubo. Bahar sai de casa arrasado. Na verdade, Nurã tem a certeza de que não foi Bahar quem roubou o ouro. Nurã suspeita primeiro de Gulser, mas o brinco que encontrou no depósito de carvão pertence a Sakine. Nurã e Efsun estão completamente confusos. Além disso, descobrem que Bahar está hospedado em casa de Esré. Quando Efsun vai a casa de Esré em Fornezim, fica chocada com o que vê. Bahar teme que Ates seja um assassino por vingança. No entanto, a realidade é completamente diferente. Enquanto Edibe luta pela vida ou pela morte no hospital, Ates é também levado para interrogatório policial. Meimeh Temir está dividido entre a tristeza pela mãe e o sentido de justiça. Efsun, por outro lado, está disposto a queimar todos os ataãs para se aproximar de Ates. Zangado porque Bahar duvida dele, Ates comete o erro da sua vida. Nada será igual entre Efsun Bahar e Ates a partir de agora. Ates conta à rapariga todos os seus segredos para acabar com as dúvidas de Bahar. Quando Bahar descobre que a família do homem que ama foi brutalmente assassinada, entra em pânico. Enquanto procura vingança, teme que algo aconteça a Ates. Apesar de tudo, ela confia o segredo de Ates a Meimeh Temir, em quem confia. Quando Meimeh Temir descobre que a sua família está envolvida num crime tão terrível, fica horrorizado e vai acertar contas com a mãe. Todos tomam uma atitude em relação a Edibe. A família ataã está a ser desvendada passo a passo. Efsun desiste do assassino da sua família para apanhar Ates. Com medo do que vai acontecer, Bahar vai atrás deles, mas já é tarde demais. Entretanto, Nurã está em apuros com um convidado indesejado. Bahar e Ates estão agora noivos. Bahar, que estava hospedado em casa de Ates, regressa à casa a pedido de Nurã. Nurã parece concordar com o casamento. Na verdade, a sua intenção é atrapalhar os preparativos do casamento. Efsun entra novamente em ação para romper a relação entre Bahar e Ates. Aproxima-se de Ates usando razã. Quando Bahar chega à casa de Ates, vê Efsun lá. Bahar confia em Ates, mas a decisão de Efsun é em vão. Mas Efsun não ficará satisfeito com isso e cooperará com Arda. Arda tenta também preparar uma armadilha a Cetil, que pensa ser amante do seu pai. Desta vez, Efsun coopera com Arda. Os seus interesses conflitam. Efsun fará tudo o que puder para separar Fahir e Bahar. Bahar escolhe entre a sua família e o seu amor. De agora em diante, ela ficará com Ates até se casar. Efsun perde a paciência perante este golpe. A luta que iniciou na mansão enfurece até Meimet e Mir, que nutre um amor infinito pela filha. Incapaz de parar, Efsun vai à casa de Ates e tenta suicidar-se diante dos olhos de Bahar. Nurã está determinada a desperdiçar a felicidade de Bahar pela sua própria filha. Em primeiro lugar, ele age para trazer Bahar para casa. Entretanto, Efsun faz um jogo arriscado para conseguir Ates. Os resultados deste jogo vai mudar a vida de todos. A expropriação para inesperadamente no último momento. Efsun fica a saber por Cetil que a pessoa influente nos bastidores é Aysin. Ele age para partilhar os seus trunfos com Rúlia. A excitação de Nurã e Elias terminou e começou outra. Escreveu uma carta a Elias Bahar confessando tudo. Para todos eles, Amol é uma bomba cujo pino foi puxado. Enquanto Fulian seia por um filho, Meimet e Mir lida com os problemas criados pela filha. Bahar e Ates reuniram-se apesar de todos os obstáculos. Efsun está determinada, tem de evitar que Bahar vá à empresa ver Ates. Não importa o que aconteça, este amor deve ser evitado. Bahar vê finalmente a verdadeira face de Efsun e jura afastar completamente a sua irmã da sua vida. Ao ver Bahar e Ates aproximarem-se novamente.